Caio, faz um favor pra mim. Pega o telefone lá na sala que eu queria falar com meu pai. Joyce. Joyce, eu preciso falar com você. É sobre seu pai. É que ele sofreu um acidente. Meu pai? Ai, meu Deus. Calma, 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 Joyce. Deixa eu te falar. O acidente que aconteceu, me diz. Me senta, Joyce, não fica assim, calma. Um acidente de casa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Perguntei a clônica. Eu preciso falar com meu pai, onde é que ele está? Ele está no hospital, mas está tudo sob controle. Vocês também falam nada. Calma, Joyce. Pai, me larga, me larga. Eu quero ver o meu pai. Vocês me esconderam isso. Joyce, calma, amor. Mas eu percebi, eu percebi nos olhos das pessoas que tinham alguma coisa errada. Eu percebi. A gente estava tentando proteger você, Joyce. Eu não quero a sua proteção. Eu quero o meu pai. Você vai. Calma, mas não adianta. E agora ele foi operado e ele está dormindo. Calma. Vocês, suas mentiras. Eu não acredito em nada que você diz, nada. Meu pai morreu. Você está me enrolando. Espera aí, a gente está tentando te ajudar. Você também mentiu para mim, Caio. Você mentiu para mim o tempo todo. Eu achando que a gente ia sair para poder se divertir, para me distrair. Mentira. Você queria que eu ficasse longe do meu pai. Queria me afastar dele. Não foi nada disso, Joyce. Joyce, Joyce. Joyce, você tem que me ouvir. Nem que eu tenha que te pregar nesse sofá. Você tem que me ouvir. Seu pai sofreu um acidente. Foi pronto, seu corpo foi operado. Está tudo correndo bem. E amanhã, quando ele acordar, você vai lá, vai ver seu pai, vai falar com ele. Tudo bem, você tem todo o direito de ficar nervosa, de gritar, de se desesperar, mas você tem que ouvir. Vou lá e agora. Eu não vou esperar amanhã. Eu quero ir agora, meu meu pai. Eu não queria. Ela ficou com ciúme, ficou com raiva, sei lá com o que. Pelo menos um copo de leite você tinha que tomar, né? Você foi a culpada. O quê? Você foi a culpada. Do jeito que ele saiu daqui, só podia ter dado nisso mesmo. É, eu cheguei a... Eu cheguei a me culpar. O que chegou a se culpar? O quê? Você foi a culpada. Eu não sabia, Helena, que vocês tinham brigado tão feio assim. Eu te falei, Val. Eu perdi a cabeça. Desde quando você tem cabeça? Desde quando? O leite está aqui. Se você quiser tomar, você toma. Não adianta, Joyce. Não adianta se acusar a sua mãe agora. Tinha que acontecer. Ninguém tem culpa de nada. Não adianta se acusar a sua mãe agora. Eu não adianta se acusar a sua mãe agora. Á arte. Ninguém tem culpa de nada. Eu sou a sua mãe agora.